Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, dois mil quinhentos e sessenta e nove de empréstimo. O empréstimo consignado já tem data, né? Sairá nos dias, entre os dias dezessete de outubro até o dia vinte e oito de outubro, segundo a Caixa Econômica Federal. Sairá na segunda quizena. A segunda quizena é essa que a previsão é justamente nesses dias. Mostrando aqui pra você o início desse empréstimo consignado, segunda quizena, portanto, entre os dias dezessete até o dia vinte e oito. Dia trinta teremos o segundo turno das eleições. O governo já deixou bem claro que vai liberar esse empréstimo consignado antes do segundo turno que cai no domingo, ou seja, dezessete uma segunda-feira, dia vinte e oito uma sexta-feira entre esses dias. São duas semanas que esse empréstimo será liberado. Tem várias regras que muita gente precisa estar atento, né? Por exemplo, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook aí. Mulheres, né, boleiras, manicure, pedicure, né? Mulheres têm total chance de fazer um empréstimo consignado na Caixa Econômica Federal. As mulheres terão mais facilidade porque mesmo, né, que são aquelas que são empreendedores, terão facilidades na hora da negociação com juros menores. Lembro mais uma vez que o teto é de 3,5% de juros ao mês, mas as mulheres, como a própria presidente da Caixa disse em declaração durante uma coletiva, que elas terão descontos nesses juros. Ou seja, se mulher, você é empreendedora, você quer fazer um empréstimo consignado, você vai ter todas as facilidades, é, vai ter um auxílio especial, um tratamento especial. Bem, o empréstimo do auxílio Brasil funciona assim, preste atenção, o valor total que poderá ser adquirido será aquele em que as parceiras comprometam até 40% do valor do benefício no mês, mas em vez de ser, no entanto, será considerado, valerá o de R$ 400 e não o valor mínimo atual do programa de R$ 600, que só vale até dezembro, tem muita gente que fica atento a isso aí. Assim, o valor da parcela será de, no máximo, R$ 160. Então, fique estabelecido ainda que o número máximo de parcela será R$ 24 e a taxa de juros não poderá ser superior aos 3,5% de juros ao mês, tá? Bem, é quanto os deveres dos bancos e também das instituições financeiras, é obrigatório por parte do banco, né, da financeira, falar a taxa de juros aplicada e o custo efetivo do empréstimo no momento da contratação. Na hora de você fazer a negociação, você tem que estar muito atento a isso, muito atento a isso, tá? Preste bastante atenção. Não é permitida a cobrança de taxa, de abertura de crédito e de outras taxas administrativas e também o estabelecimento de prazo, de carência para o início do pagamento em parcelas. Tem muito banco que pode colocar aí, induzir a você fazer o empréstimo e lá colocar inclusas taxas, fique bastante atento, pergunte na hora de fazer o empréstimo se não vai ter outra taxa, tá? Não pode, é proibido. É também função do banco, né, da contratada, informar a taxa de juros aplicada e o custo efetivo do empréstimo no momento da contratação. Isso é muito importante. Tem mais, preste atenção, não é permitido a cobrança de taxas ou da taxa de abertura de crédito, tá? Aqui de outras taxas administrativas e também o estabelecimento no prazo de carência para o início do pagamento das parcelas. É também função na contratada, informar a taxa de juros aplicada e o custo efetivo do empréstimo no momento da contratação. Não é permitido a cobrança da taxa de abertura de crédito, o TAC e também o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento de parcelas. Eu fiz questão de frisar porque tem muita gente que vai fazer o empréstimo consignado e pode se iludir na hora de assinar o contrato em qualquer financeira. preste bastante atenção. Faça uma boa pesquisa. Entre três a quatro bancos, teremos aí cerca de 60 bancos. A Caixa já deixou bem claro que vai liberar juros com taxas menores. Então, fique atento a isso. A negociação, tudo indica que a partir do dia 17 até o dia 28, será iniciado esse prazo para o início da liberação do empréstimo consignado. Outro detalhe que precisa ficar aqui, em que trata justamente dos bancos. O consignado do Auxílio Brasil, o Banco Central deve anunciar 60 instituições, 60 bancos, 60 instituições financeiras que se inscreveram para oferecer o empréstimo, incluindo a Caixa, informação dada pelo próprio governo, através do Banco Central. E aí, a situação é a seguinte. Bancos e financeiras passarão, nesse momento, estão passando por esse processo de triagem. A Caixa já divulgou que vai disponibilizar o consignado para os beneficiários. E o que chama atenção, que tem de especial na Caixa, é que a Caixa já bateu o martelo, vai cobrar juros menores do que o mercado. Ou seja, 3,5% de juros ao mês. Esse juros será bem menor quem for fazer o empréstimo pela Caixa Econômica. Isso vai fazer o quê? Com que os outros bancos também possam negociar juros menores. Isso é importante, seria uma referência. Você vai no banco, na financeira, e aí a financeira vai cobrar o juro, o teto, o limite é 3,5%, só que o diferencial é justamente esse. Você vai ter a forma de negociar. Inclusive, vários bancos estão falando sobre isso, o próprio Banco Pão, Safra, Facta, tem vários bancos. Então, por exemplo, pessoal, preste atenção. A primeira parcela que será em dezembro, preste atenção, dia 5 de outubro será realizada uma nova análise que começou justamente nessa quarta-feira, o próprio Banco Pão. E aí começou o envio do analítico das operações recusadas via atendimento. Também serão canceladas todas as propostas pré-editadas que não foram formalizadas e nesse dia 6 até o dia 8 de outubro será realizada a movimentação das propostas para formalização e envio do analítico das operações pré-aprovadas via atendimento. No dia 10 de outubro será realizada a liberação da geração do link para nova formalização e o início da verbação e pagamento. Então, quem tiver a proposta aprovada terá que assinar novamente o contrato. O link será enviado a partir do dia 10 de outubro. E aí o banco vai analisar todos os documentos e dados informados e aí averbar e após a verbação as operações serão direcionadas para análise da promotora e também deverão ser analisados até dois dias úteis após a aprovação dessa análise e aí é todos serão direcionadas para a liberação do próprio banco. Tá gente? Então, o que que acontece? Isso é um comunicado que o próprio banco teve o Banco Pan que a gente tava acompanhando que tá enviando essas mensagens porque muita gente tinha feito pré-cadastro no Banco Safra né deram tempo ficou temporariamente off o Banco Pan estava temporariamente off mas aí deu um comunicado que a partir desse dia 10 quem fez o pré-cadastro o pré-cadastro será passada por uma nova reanálise e aí dando tudo certo eles vão comunicar justamente mandando a mensagem e aí você vai ter que fazer um novo vai ter que assinar esse novo contrato com esse juro menor de 3,5%. Tem outros bancos que quem fez pré-cadastro manterão o contrato manterão contato para você fechar o contrato eu quero deixar bem claro independente do banco que seja você que fez o pré-cadastro a melhor dica dos economistas nesse momento é cancelar cancela os pré-cadastros tá porque você vai passar por um novo processo de análise tem banco aí que tá aí já querendo fechar esses pré-cadastros para tentar segurar esses esses futuros clientes o próprio governo já disse que é proibido fazer propaganda tentar oferecer aí é alguma tipo algum tipo de vantagem de barganha para tentar segurar o cliente isso é proibido por isso que estão evitando fazer propaganda mas uma vez por outra fica enviando comunicados e fica gerando uma série de desinformação a respeito desses pré-cadastros o resumo ou a dica certa é desconsidere tá tudo que foi de pré-cadastro ligue cancele entre os dias 17 e dia 28 uma dessas datas será escolhida 17 18 19 20 enfim até o dia 28 uma dessas datas será escolhida pelo próprio ministério da cidadania junto com o governo para iniciar o processo do consignado e aí cabe a você negociar os melhores juros então não adianta você esperar eu vou eu já fiz meu pré-cadastro no banco a no banco b no banco c é o melhor é cancelar cancela esse pré-cadastro e tem de fazer uma pesquisa assim que iniciar o processo se você já esperou até agora então aguarde mais um pouco tá imagina você fez um contrato assim no contrato e depois de uma semana descobre que tem banco com juros menores com com valores melhores e cobrando juros menores você vai se arrepender né fechou um contrato perdeu dinheiro então essa é a dica vários economistas dizendo isso cancela os pré-cadastros independente do banco e faça uma nova pesquisa assim que o processo foi iniciado para fazer o consignado aliás tá tendo muita desinformação questão sobre a questão dos negativados né quem tem nome sujo do SPC serasa negativado tá rolando muita dúvida se vão poder ou não eu já fiz um vídeo deixei bem claro em que a o governo federal anunciou no diário oficial da união que todos os beneficiários terão direito a fazer empréstimo porém deixou isso para análise do banco ou seja banco que você escolher a financeira que você escolher e caberá ela se vai aprovar sua análise ou não por isso que eu digo se você fizer uma análise é fiz uma pesquisa e for a sua análise for reprovada porque você tá negativado porque tá com o nome sujo no SPC serasa parta para outro banco vai outro banco você vai conseguir a gente pode dizer qual banco que vai liberar isso mas geralmente a caixa econômica deve aprovar esses préca deve aprovar esses essas análises para você mas fora a caixa terá outros bancos terão outros bancos também tá são mais de 60 eu sempre digo e defendo que quanto mais bancos nesse negócio de empréstimo melhor será para você pega uma oferta aqui uma simulação no banco vai outro tenta ver se ele cobre a oferta da concorrência isso vai acontecer por isso vai ter aí o poder da barganha da negociação então a dica é essa a gente é pesquisar os menores juros tá dia 11 começa os pagamentos final do mês um dia 11 de outubro né antecipação a gente tá aguardando agora como vai ficar daqui ao final do mês que o governo confirma antecipação do outro mês mês de novembro que vai começar dia 17 então para evitar esse intervalo de 36 37 dias o governo deve confirmar também a antecipação do próximo mês do dia 17 para cá e aí dia 11 dia 10 enfim deve ser antecipado também o que se fala agora é sobre o 10 terceiro do auxílio brasil para as mulheres são 17 milhões que terão direito sobre isso o presidente ele deu uma durante o evento né foi questionado sobre isso e deixou bem claro que a lei eleitoral proíbe de aprovar o 10 terceiro agora então isso vai ficar apenas para 2023 o valor do empréstimo consignado lembra dois mil quinhentos e sessenta e nove reais tá lá vários bancos inclusive o próprio a própria caixa econômica enfim esse vai ser o valor referência né por isso que a gente disse o seguinte quem tem valores maiores quem recebe valores valores maiores no auxílio brasil poderá é até é ter como negociar para pegar um valor maior do que esse então há uma grande expectativa que isso aconteça tá sobre as mulheres isso deixar bem claro o a presente da caixa ela esclareceu né que quem é empreendedora no caso as mulheres terão aí é uma forma é especial de fazer o empréstimo na caixa econômica federal então o apresenta a caixa durante esse evento esclareceu em que a o banco né abraçou essa causa das mulheres né com relacionamento é focado no público feminino principalmente as beneficiárias do auxílio era disso o seguinte palavras dela abre aspas das famílias que recebem o auxílio mais oitenta por cento são chefiadas por mulheres por isso esse enfoque nelas reconhecendo aí a importância da mulher enquanto é pilar da família aquela que é responsável pela decisão do consumo pelo planejamento financeiro e pela guarda educacional dos filhos a palavras da própria daniela marques e aí ela disse bem a boleira né a manicure aquelas que trabalham na construção civil podem se formalizar e sem perder a assistência governamental sem perder o benefício do auxílio brasil e aí isso mostra que o governo está presente no momento em que as pessoas mais precisam e criam asas palavras para essas pessoas voarem palavras a própria presidente da caixa e muita mulher que é empreendedora mas tem medo de se tornar é de forma oficial de forma oficial ela tem medo de perder esse benefício aí nesse caso apresentar caixa deixou bem claro no caso de uma necessidade de empréstimo de um empréstimo especial vocês terão tratamento é diferenciado na própria caixa econômica é federal ou seja juros menores juros menores então essa é a situação tá então você que é mulher você que é empreendedora assim que dá início ao processo do consignado a caixa vai ter descontos especiais e a recomendação de vários analistas é esse procurar a caixa econômica federal tá bom fiquei feliz porque já vi diversos centenas de famílias que foram contempladas é o governo aprovou 300 mil novas vagas no vale gás governo também aprovou 500 mil vagas novas vagas aí no auxílio brasil pela primeira vez o auxílio vai pagar mais de 21 milhões de pessoas e também vai bater aí 5 milhões e 900 mil famílias que vão ter direito a receber o auxílio Brasil fiquei feliz porque eu sei aí quantas pessoas estão na fila de espera um dado que foi anunciado pelo governo é que é dessa vez foi zerada né o número de famílias que estavam na fila de espera é outra informação muito boa e lógico a torcida que você que tava na expectativa também é seja aprovado ou você que já conferiu seu aplicativo comenta aqui se você foi aprovado se conhece alguém que foi aprovado agora nesse mês de outubro né aliás mês de outubro que tá cheado de pagamentos outubro de outubro teremos em família que vai receber além dos 600 mais o vale gás 112 vai dar setecentos e doze reais famílias que passaram por aquele processo de suspensão nos meses de julho e agosto então tem família agora que vai receber 600 de outubro mais 600 e agosto mais quatrocentos de julho ou seja mil e seiscentos reais e com vale gás chegará mil setecentos e 12 isso é muito bom dia 24 teremos pagamento das é dos caminhoneiros e também dos taxistas 600 reais será a quarta parcela e aí estamos próximo né das duas últimas que serão pagas em novembro e dezembro só para dar uma observada aqui no aplicativo da ministério da cidadania como você está vendo aí o pagamento do torcido brasil outubro aí são as datas já definidas né o dia 11 de outubro feriado dia 12 pula para o dia 13 de final do nis 2 final do nis 3 dia 14 final do nis 4 dia 17 aí 17 cai numa segunda então você já recebe no dia 15 no sábado final do nis 5 dia 18 aí pula para o final do nis 6 dia 19 final do nis 7 dia 20 final do nis 8 21 final do nis 9 24 cai na segunda então você já pega antecipado no sábado dia 22 encerra final do nis 0 dia 25 de outubro entre essas datas entre o dia 17 que cai na segunda até o dia 28 que cai na sexta uma dessas datas será escolhida para o início da liberação do empréstimo consignado tá governo quer pagar antes do dia 30 que vai ser o dia da eleição e na segunda quisena portanto dia 16 cai no domingo provavelmente na segunda-feira a expectativa grande para o início do empréstimo consignado entre os dias 17 e dia 28 será escolhida essa data para começar a liberação do empréstimo do auxílio brasil tá bom compartilhe esse vídeo no seu grupo do whatsapp linha do tempo do facebook é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações eu sempre pergunto o governo é tá aí acelerando para pagar 800 reais né 200 reais de pip que é o bônus inclusão produtiva muita gente tá dizendo ela é só conseguir emprego carteira assinada e eu quero saber será que o governo vai pagar esses 800 reais nesse mês de outubro eu já tive contato com vários técnicos né por parte do do ministério da cidadania para saber se esse pagamento vai ser liberado não foi divulgado ainda de forma oficial apenas disse que o governo quer aprovar quer liberar mas até agora não por isso eu pergunto você já observou seu aplicativo tá aparecendo 200 reais a mais nesse bônus inclusão produtiva porque seria 200 com 600 800 reais comenta aqui isso vai para quem conseguiu com emprego carteira assinada tá gente são mais de 210 mil pessoas que conseguiram emprego carteira assinada e tem direito o governo tá falando que vai pagar 30 mil pessoas nesse mês de outubro só que a gente tá na expectativa se realmente alguém já tá tendo esse benefício aí eu disse esse valor já tá aparecendo no aplicativo se você tá nessa situação se apareceu os 800 comenta aqui embaixo para a gente abrir o norte é para ter uma informação melhor tá bom é os 800 reais que o governo vem falando então bora torcer que saia porque tem muita gente na expectativa tá segue a gente no instagram blog alex silva abraço forte pessoal até a próxima tchau 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 tchau